Pela primeira vez aqui no município de Alto Gaças, estará acontecendo a campanha solidária de descarte de lixo eletrônico. O ponto de coleta é aqui na Prefeitura Municipal. Então, você que está nos acompanhando agora, que tem o seu lixo eletrônico, aqui podemos mencionar celulares, teclados, caixas de aparelho de som, notebook, televisor, computadores antigos, pilhas e baterias, venha fazer o seu descarte aqui no município, que com essa renda arrecadada, será ajudado o Hospital do Câncer do nosso Estado. Essa é uma oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Matheus, nosso secretário do meio ambiente, porque é uma equipe também dele, né, que acompanha nisso aí. Eu tive presente com o Matheus, fui conhecer como funciona isso em Cuiabá, já um ano atrás, né, para a gente descartar isso aqui. Muitas pessoas nos procuravam. Onde a gente vai pôr esses computadores velhos, a geladeira, essas coisas que de repente jogam tudo no lixão. Isso vai atrapalhar muito, a gente sabe, hoje, a natureza. Até que isso aí vai acabando na natureza, como o plástico, é tudo demorado. Então, isso só vai trazer problemas para a natureza. Então, isso que o Matheus correu atrás, nós fomos ainda juntos, era para já ter feito até há tempos atrás. Só que agora ainda nós ficamos mais felizes, nós vamos ter esse ponto que primeiro vai ser na prefeitura. Então, eu acredito que todos que nos assistem, isso vai ser muito divulgado na cidade. Quem que não tem aí um computador velho ou uma TV velha para descartar e às vezes fica incomodando em casa para não jogar num lixão. Então, essa vai ser a oportunidade. Então, isso é um trabalho de toda gestão. Pela primeira vez isso vem acontecendo no município. Quem hoje, o senhor que trabalhava com isso aí, ele tinha um quarto lotado disso aí. Então, agora, nós todos vamos ter essa oportunidade. Quanto mais a gente arrecadar, porque tem peça, Luiz, que ela é reaproveitada. E outro também, lixo é dinheiro. Então, isso vai ser revertido para um hospital do câncer, que é aqui do nosso Mato Grosso. Então, é mais uma vitória. O meio ambiente é uma semana. Já ainda, cada vez mais as pessoas se conscientizaram de cuidar de tudo, do nosso meio ambiente, de nascente. Essa é a oportunidade também de fazer um ótimo descarte desses lixos eletrônicos. Quero aqui já dar os parabéns ao nosso secretário Matheus, secretário de meio ambiente, por essa iniciativa. Ele correu atrás, aderiu à campanha. Então, nós, como gestores, só temos que agradecer a ele. E, claro, ele pegou o apoio do prefeito, o meu apoio também, para que isso acontecesse também aqui no nosso município. É uma campanha muito importante, porque além desse benefício de tirar esse lixo eletrônico, que seria um descarte próprio do nosso lixão, ele vai aí contribuir para o hospital do câncer. Então, a gente vem aqui pedir a toda a população de Alto Garças que façam parte desse projeto. Venham trazer esses lixos eletrônicos. Hoje, o ponto é aqui no prédio da prefeitura. E, como o secretário, vai colocar em outros pontos da cidade ainda. Mas, assim, recolham tudo que está estragado na sua casa, que você ia jogar no lixo. Jogue, traga para esse ponto aqui, para que nós possamos entregar. E isso vai reverter em renda ao hospital do câncer. Hoje, eu digo que estamos realizando um sonho, né? Que é uma campanha voltada para o lixo eletrônico da nossa cidade. Essa campanha é uma campanha leve, ela ocorre em todo o estado do Mato Grosso, onde a gente recolhe o lixo eletrônico que o pessoal destina, e encaminha a Eco Descartes em Cuiabá, e eles destinam a renda total ao hospital do câncer Mato Grosso. Então, assim, a campanha, todo o lixo que é arrecadado, ele é vendido e a renda é destinada ao hospital do câncer. Agora, Matheus, é importante a gente falar já, né? População, a gente sabe que muitas pessoas acabam fazendo troca de eletrodoméstico, e tudo isso vale também, né? Quais são os principais utensílios aí e os pontos de coleta também? Sim, sim. Hoje a gente está com ponto de coleta apenas aqui na prefeitura, mas a gente já pediu para a fabricação de umas lixeiras, tudo, para a gente espalhar pelos pontos comerciais de mais circulação de pessoas dentro do município, né? Para a gente fazer essa arrecadação. Hoje, os principais materiais que a gente pode arrecadar seriam eletrônicos, eletrodomésticos, entendeu? Celulares, pilhas, baterias, tudo o que liga na tomada. O pessoal fala, mas o celular não liga a tomada, mas o carregador que liga ele, ele tem uma bateria lá dentro, ele serve como eletrônico também. E é importante lembrar a população desse intuito, né? De benefício, que esse descarte vai angariar aí fundos para o hospital de câncer aqui do estado. É, com certeza, né? Além da gente estar contribuindo com o meio ambiente, estamos aqui agora na semana do meio ambiente, né? Estamos retirando esse lixo do meio ambiente, que em vez de ser descartado para o lixão, possivelmente, a gente vai estar arrecadando ele. E, além disso, está arrecadando fundos também e ajudando as pessoas que precisam do Hospital do Câncer de Mato Grosso.